Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Vozes de Umbanda. O meu nome é André Luiz e eu sou o dirigente do templo de Umbanda Esotérica Oxalá, em Pirassununga, São Paulo. A benção dos mais velhos, licença para entrar na sua casa. Hoje vamos bater um papo sobre cultuarmos Exu e Pombagira, Caboclo, Preto Velho, dentro da nossa casa. Será que isso é impeditivo? Será que é proibido? Será que não pode? Hoje, se puder, como eu posso fazer isso. Então vamos seguir em frente, que tem bastante coisa para a gente falar. Antes da gente começar propriamente o vídeo, eu quero agradecer a todos, pelo carinho de todos. Todos aqueles que seguem o trabalho desse canal. Aqui é para manter a oralidade dos mais velhos, dos antigos. A intenção aqui não é ir contra a tradição de ninguém. E sempre que eu tenho a oportunidade de dizer, eu falo que se a macumba na sua casa está funcionando, ela está certa. Ponto final. Seu pai e sua mãe de santo vão saber explicar as coisas melhor do que eu. Mas eu venho recebendo bastante pedido. Eu perguntei no último vídeo se o que gostariam de receber. E justamente foi a parte de cultuar Exu e Pombagira, nossos orixás, guias e protetores, dentro da nossa casa. Será que isso é impeditivo? Será que isso é proibido? Nós viemos de certas tradições, de certos ensinamentos, aonde os antigos falavam que era proibido fazer isso. De certa forma, não deixam de estar errado não. Por quê? Quando se trata do que as pessoas mais perguntam, que é cuidar de Exu e Pombagira, são forças, são os seres espirituais que lidam com mazelas humanas. Então, realmente, alguns têm suas tarefas um pouco pesadas. E hoje eu até deixei aqui a imagem do seu porteiro aqui, recebi a imagem do seu Voodoo Velho. Deixei ele aqui para participar da gente. Muito obrigado pelo presente que eu recebi. Numa pessoa amiga aqui da cidade mesmo. Muito obrigado. E eu deixei ele aqui porque é pertinente o bate-papo. Então, por que que não posso deixar? Vamos seguir numa linha de raciocínio. O que que nós estamos cultuando que seja proibido de entrar na nossa casa? E isso tem que ser muito bem pensado. É por isso que certas coisas, certos elementos que os irmãos usam, conforme a própria tradição, nos assentamentos de Exu e Pombagira. Por exemplo, terra de cemitério. Eu não concordo. Porque ali dentro deve reinar a paz, deve reinar o sossego. Ali dentro não tem nada que seja salutar, não é? Então, eu acredito, na minha raiz, por exemplo, a gente não utiliza esse tipo de elemento. A outra coisa também é o sacrifício animal. Vai fazer algum sacrifício ritualístico a Exu e Pombagira? Vai colocar dentro da sua casa? Será que vai causar algum cheiro incômodo dentro da sua casa? Então, existem certas coisas que a gente não vai colocar pelo bom senso dentro da nossa casa. Então, é por isso que muitas das vezes os mais antigos falavam, não faça isso, não cultua, não tenha imagem de Exu e Pombagira dentro da sua casa. Mas, nós entendemos que as imagens é uma representação daquilo que a gente sente, do que a gente acredita. Há muito tempo atrás não existia a questão da fotografia. Então, eram feitas imagens, elementos da natureza, com pedras, por exemplo, simbolizando aquela força, simbolizando aquele orixá, aquele guia, aquele protetor. Então, eu não vejo impedimento algum em ter imagens dentro da nossa casa. E mesmo porque lá no nosso canal do Telegram, que inclusive todos podem entrar, é gratuito. Eu pedi a participação de pais e de mães de santo, e eu tive uma surpresa muito grande. Por quê? Porque muitos fazem exatamente isso que outros sempre propagam que é proibido. Cultuar Exu e Pombagira dentro de casa. Cultuar Caboclo e Preto Velho dentro de casa. Aqui tem o relato do Baba James. Ele deixou aqui o seu relato. Ele disse que ele sempre fez isso. No nosso grupo ele deixou essas mensagens. Que ele sempre cultuou Exu dentro de casa. Ele dava as suas oferendas, ele dava a marafa, ele dava o charuto. E era dentro de um apartamento. E que aconteceu até uma coisa muito perigosa. O prédio pegou fogo, o apartamento também. E o assentamento de Exu ficou intacto. E a esposa dele saiu inteira. Não sofreu nenhum tipo de acidente. O pai Rafael Lopes também tem espaço na casa dele. Então ele colocou em separado um canto para ele fazer as suas orações. Fazer as suas oferendas. Ele deixou até a foto aqui. Eu vou perguntar para ele se a gente pode compartilhar. A uma senhora que ela é cartomante também. Ela é Tissara, o nome dela. Ela também cultua os seus guias, os seus protetores dentro da casa dela. Certo? O nosso grande amigo, o pai Rafael. Deixa eu ver aqui. Não, o pai Roberto Almeida. Cultua dentro de casa. Inclusive tem um altar, um congá de umbanda na sala. E vários outros relatos. O pai Roberto Montestein. Ele tem um canal no YouTube. Muito legal o canal dele. Muito bacana. A pessoa muito bacana. Ele tem sim as firmezas dele dentro de casa. De pai velho. Ele tem ali dentro da casa dele ali os seus assentamentos e tudo. Então é muito mais comum do que a gente imagina. Muito mais comum do que a gente imagina. Estou lendo aqui as mensagens do nosso grupo. Do Telegram. O Vozes de um Bando Oficial. Todos podem entrar, viu? Então é muito mais comum do que a gente imagina. E existem ainda aqueles que falam que é proibido. Mas que tem também dentro de casa. É engraçado isso, né? Pois bem. Ah, mas na casa dele eu tenho um quintal. Aí eu coloco lá o velho lá no cantinho dele lá. Tudo bem, tudo bacana. Isso, aquilo, aquilo, outro. E quem mora em apartamento? Não faz? É proibido? Não, né? Mas aí também tem alguma outra coisa também que eu andei vendo. São aquelas casinholas de ferro. Igual casinha de cachorro, né? Então, se na sua casa tem que ser dessa maneira. Eu falei assim de uma maneira pejorativa. Peço até desculpa. Mas eu acredito que não precisa ser daquela maneira. Uma casinhola de ferro e coloca ali a marafa. Coloca a imagem de Exu e fica ali cultuando e fecha. Então, acho que cada um tem a sua maneira de cuidar. Eu não vejo isso tão bonito assim. Mesmo porque não há necessidade. Se a gente vai participar, se a gente vai cultuar dentro da nossa casa, o porquê fica escondido, né? Então, pode sim, não há impedimento nenhum. A não ser que aquilo que se coloque naquela firmeza ou naquele assentamento seja algo que seja insalubre. Tanto para o ambiente astral como para a sua saúde. Como, por exemplo, a terra de cemitério. Por isso, eu também não gosto muito desses elementos que são colocados no assentamento, não. Então, existe uma maneira correta de cultuar? Caboclo, preto velho, criança, marinheiro. Caboclo, seja lá qual for o ente espiritual da sua devoção. Exu, pomba, gira. Existe uma maneira correta? Não, não existe. Às vezes, as pessoas procuram exemplos na internet, como é que faz aquilo, aquilo outro. Mas, como eu falei, não tem uma receita pronta. Então, quem quer fazer o seu cantinho de oração, vamos dizer assim, quer fazer o seu congazinho para manter as suas orações, é fácil. Eu recomendo uma quartinha, com asa ou sem asa, seja lá conforme o ensinamento que os senhores e as senhoras receberam, não há impedimento algum, podem fazer à vontade. Existe aquela questão de que eu vou colocar ali uma oferenda ritualística ali para o Exu e Pomba Gira, dentro da minha casa? Pode também. Por quê? Eu estou... Como é que eu estou pensando que essa força é negativa, que ela não pode entrar dentro da minha casa e ela só presta do portão para fora? Se são eles que estão muito mais aqui no plano terra-terra, são eles que abrem os caminhos que eu preciso, são eles que me afastam de certos perigos, são eles que me indicam uma saída de uma situação complicada, não é? E isso se falando em Exu e Pomba Gira. Vamos falar de pai velho, então. Por que eu não posso ter ali um cantinho, dentro da minha casa, preto velho serve do portão para fora? Do portão para dentro, não. Um preto velho que abençoa, que tem a sua mironga, que tem as suas orações, que sabe o poder das ervas, por que ele não pode estar dentro da minha casa? A mesma coisa de um caboclo, por que ele não pode estar dentro da minha casa? Aquele ponta de flecha que rompe o mato, que corta o cipoal da confusão, que está sempre nos auxiliando a caminhar por esse mundo de tantas dificuldades, não é? E sem falar que às vezes as pessoas falam assim, ah, mas Exu é um ser de luz, ele não é o demônio e tal, não sei o que. Então, são seres que têm contato com forças pesadas. Isso é inevitável. Isso é verdade. São seres espirituais que lidam com mazelas humanas. têm acesso às zonas infernais? Têm. Mas a gente precisa definir também essa questão do que é um ser iluminado e um ser de luz. Um ser de luz é aquele que tem a sua plena sabedoria, a perfeição em si. Um ser iluminado é aquele que recebe essa luz dessa perfeição. E muitas das vezes os seres iluminados são frios. Para eles é o peso da lei e acabou. Então, a gente precisa muito bem também saber a colocar o nosso ponto de vista. Exu é um ser de luz que está aqui para nos favorecer? Então, ele é um executor da lei. Ele é um ser iluminado. Na minha concepção, no meu entendimento. Ele não é a favor e nem contra. Porque a partir do momento que ele tiver a tomar algum partido, ele deixa de estar servindo a uma lei kármica. E Exu é um agente da lei kármica. Tudo certo? Então, isso a gente precisa colocar cada coisa no seu devido lugar. Mas voltando ao tema, como é que eu posso cultuar Exu e Pombagira dentro da minha casa? É simples. Eu falei que não tem fórmula pronta. Hum. Quando eu penso, eu fico fumando muito. Me perdoem. Eu tenho que diminuir. não tem fórmula pronta. Então, se você vai cultuar Exu, você veio de uma casa, essa casa fechou, o pai ou a mãe de santo foram embora, o pai de santo ou a mãe de santo desencarnaram, foram embora, por um motivo ou por outro, os irmãos decidiram se desvincular daquela casa santa. e aí, como que vão deixar para trás essa vontade, essa sua fé pura e simples em estar de mãos dadas com esses entes espirituais? Não é? Então, a primeira coisa é definir, no caso de Exu e Pombagira, há necessidade de fazer uma tronqueira na minha casa? Então, há tronqueira, eu já falei em outros vídeos aí atrás, é só procurar na playlist, a tronqueira é uma forma, é um centro, para o melhor entendimento, é um centro de energia para a formação de uma egrégora. Ali, nós colocamos elementos afins a esta energia de Exu e Pombagira, para que possam nos ajudar nos movimentos magísticos, nos procedimentos religiosos, na defesa astral do terreiro. Então, formar uma tronqueira dentro da sua casa tem que ter um fim específico, não é tão fácil assim. Mas, nós não podemos esquecer também dessas grandes casas brancas, dessas casas de acolhimento, que lá no começo tiveram o seu início numa sala, num apartamentinho, e houve a necessidade de fazer uma tronqueira. Muito disso aconteceu. Meu falecido pai de santo, o pai Ovidio, ele começou mesmo na sala do apartamento dele. Se eu não me engano, foi na sala, eu não lembro direitinho na história, mas ele afastava os móveis ali e fazia a gira ali do caboclo e perna azul ali dentro. Então, tudo tem que ter um início. Às vezes, a gente precisa prestar atenção, porque lidar com essas forças atraem também certas coisas. Então, antes de partir para uma feitura de tronqueira, para simplesmente cultuar nossos amigos astrais, espíritos, que estão nos dando um caminho, é importante que a gente saiba que, quando se acende uma luz na escuridão, atrai-se a bichinhos da noite. então, pesar muito bem essa questão da formação de uma tronqueira dentro de casa. Certo? Muito bem. Mas nada impede que eu tenha um canto para que eu possa fazer as minhas orações, que a gente conhece normalmente como uma firmeza de Exu e Pomba Gira, de Caboclo, de Preto Velho. Então, como é que eu posso fazer? Eu aconselho, então, a quartinha. em outros vídeos eu falei sobre ela, né? É só procurar lá na playlist. Ter uma quartinha com asa ou sem asa, depende da sua tradição. O charuto para o moço, certo? Eu vou dar um amarafo para ele? Posso dar, não tem impedimento nenhum. Eu posso fazer, inclusive, um padê. Eu posso pegar uma farinha de milho ou uma farinha de mandioca, pôr um dendê, enfeitar ali com pimentas e dar a ele, dar menção a ele perante a imagem dele? Existe algum problema nisso? Eu estou atraindo algo maléfico? Eu estou atraindo algo diabólico para dentro da minha casa? Não, de modo algum. Então, não há impedimento nenhum, meus irmãos. De verdade. A maneira mais correta que a gente pode fazer sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de consequência negativa é deixar o seu cantinho, prestar atenção também na condição de visitas na nossa casa. Ah, eu sei que na nossa casa só entra só quem eu quero. Eu entendo isso. Eu entendo. Mas, nem sempre isso pode acontecer. Por exemplo, os irmãos da minha esposa não seguem a minha religião. E para que eles adentrem na minha casa e fiquem vendo a imagem do meu velho, e aí eles podem falar olha só que coisa estranha que isso. para evitar qualquer tipo de olho que vá me recriminar e recriminar o meu sagrado, eu deixo num cantinho separado. Um cantinho onde os bichinhos da casa, os nossos pets não vão mexer, aonde a criançada não vai correr para esbarrar e quebrar. Há um cantinho para que eu possa sentar lá e fazer as minhas orações. Se eu não tenho espaço no quintal, eu tenho um espaço dentro de casa, eu ponho ali no cantinho e não há problema nenhum. Eu quero fazer uma firmeza para preto velho. Uma quartinha, um copo d'água, uma velhinha acesa. Quer pôr um rosário ali na firmeza? Ponha. É um canto, é um local onde a gente vai focar a nossa fé. Certo? A intenção desse vídeo é falar que não há problema nenhum em cultuar a nossa fé dentro da nossa casa. É esse o motivo desse vídeo. Não há impedimento algum. Há impedimento a não ser que a gente traga coisas que são nocivas para a saúde física e astral para dentro da nossa casa. o que que você cultua na sua casa? Não é verdade? O que que você cultua no seu terreiro? Então, se for algo maléfico, realmente não é de umbanda. Não vai ser de umbanda. Vai ser de algum outro segmento religioso, alguma coisa assim. De umbanda não é. Mas está bem, ficou bem claro. Então, não existe fórmula pronta. A intenção aqui é falar que é possível cultuar desde de orixá para quem tem essa quem segue essa grande religião que é o candomblé, por exemplo, que é um culto aos orixás. Pode ter os seus assentamentos e os orixás dentro da sua casa. Não há problema algum. Nós de umbanda fazemos as nossas firmezas dentro da nossa casa. Não há problema algum. Agora, há um grande sim, porém, que quando a gente faz alguma coisa que a gente não quer fazer, aí sim, se nós estamos sendo obrigados a fazer uma firmeza, um assentamento, por alguém que vem e nos coloca essa obrigação, alguma coisa está errada. Nós não somos obrigados a fazer aquilo que a gente não quer. Certo? que fique bem claro, a intenção desse vídeo é dizer que não há nenhum tipo de impedimento, que a gente precisa ter cautela em fazer uma tronqueira dentro de casa, formação de um egrégora para dentro de casa, para qual finalidade, qual motivo, não é? Prestar atenção no que a gente traz para dentro de casa, que eu falei antes, esses materiais que são nocivos ao astral e à saúde da nossa casa. não vou trazer nada do cemitério para dentro da minha casa. Pregos de caixão, por exemplo, terra de cemitério, não é? Então, meus irmãos, é perfeitamente cabível, não se preocupem, essa questão de acender vela dentro de casa, já foi isso daí, quer dizer que os nossos avós, nossos antepassados, que alguém pode ter feito isso, estava fazendo algo pecaminoso, algo que é extremamente proibido, de forma alguma. Não há nenhum tipo de problema. A única coisa que eu recomendo é que não faça dentro do quarto. Por quê? Porque o quarto é um local de descanso, o quarto é um local da intimidade do casal. Não é pecado, não é isso, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é um local reservado para o descanso, é um local reservado para repor energias. Então, que as nossas firmezas, as nossas velhinhas, que os nossos santinhos, que os nossos queridos Exu e Pombagira, que os nossos pretos velhos fiquem num cantinho separado para que a gente possa ter sossego para se ajoelhar e fazer as nossas orações e os nossos pedidos. Tá certo? A intenção foi essa. Eu espero que eu tenha ajudado alguém e é muito bom nós sermos luz na vida das pessoas, de verdade. é muito bom e é de cabeça baixa que se enxerga a Ruanda. O meu fraterno Saravá, que Oxalá nos abençoe e quem sabe a gente não chega aos 10 mil inscritos no nosso canal. É uma marca muito grande para quem nunca esperou que isso fosse acontecer. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima oportunidade. e até a próxima